O que é a sustentação do desconforto? Saúde, harmonia, sempre tem um tio mais exaltado, né? Fala, dinheiro é bom também, né? Claro que dinheiro é bom, mas a pessoa olha no olho uma da outra e fala, paz. É como se fosse a mais importante, se a gente pensava aí, gente, é. Ou seja, qual que era o trabalho dos caras? O dia inteiro. E a gente olha aquilo até hoje, que maravilha, os caras leviam até 25, 30 anos, morriam, porque, claro, ficava talhando, 10 horas por dia, todo mundo acha aquilo bonito. Olha quanto esforço. Se você trabalha com muito sofrimento, você não tem tempo para fazer arte, para fazer poesia, para se relacionar. Se você trabalha conectado à natureza interna sua e à natureza de todo mundo, você faz o quê? Música, dança. Por isso que nós somos o país culturalmente mais diverso do mundo. Então, observar o quanto a gente dá valor a esse trabalho com sofrimento. E aquilo que você tem nato, e aquilo que você tem, teoricamente, como um presente de Deus, a gente fala, vou ganhar dinheiro com isso. Conversa fiel no meu barbante vermelho, eu vou fazer na torre? Eiffel. Na verdade, é Eiffel, né? A gente fala Eiffel só para ajudar na rima. O pastor foi o único que falou Eiffel, porque ele vai à França quatro vezes por ano. Depois que ele passa na Alemanha, ele vai para a França. Se eu fiz a torre Eiffel, vou dizer o conteúdo no meu barbante vermelho, faço um velho bem? Eiffel. Quando ele tinha oito anos, ele falou para rima. Você vai falar em primeira pessoa. Vai contar no relógio um minuto. Não mais do que isso. Um minuto. E a outra pessoa, o ouvinte, não pode reagir nenhum. Não pode reagir a nada. Não pode falar, que mesmo? Ai, coitadinho. Para a turma de Porto Alegre, sigo na improvisação. Vou trazer o meu repente, expandir meu coração. Do meu amigo Leandro, trago aqui a narração. É, mamãe querida, uma figura tão plena, mas eu falo no Leandro, com a química, alma serena, e falou para todo mundo que é o papai da... Seu papai da Milena, com amor, carinho e fé, que ele guarda os elementos químicos até no pé e falou para todo mundo que é filho do... José. Se na data ele nasceu, vou dizer qual é o plano. Deve ser um gauchão com chimarrão, é soberano, mas teimoso que minha filha, porque é capricorniano. Se ele é capricorniano e, no verso, faz abrigo juntamente na escola. Ele não tem o perigo, com certeza ele ama demais seu grande amigo. Mas, Leandro, sem castigo, eu com ele já desfilo, para ele o meu repente, no meu verso tão tranquilo, termino a trajetória. Findo aqui a sua história, vamos todos aplaudi-lo. Não, já escute o meu recado, gaúcho que nega a erva, tá com o passo atrapalhado, acho que esse gaúcho deve ser falsificado. Que Jesus o recebeu, com carinho e com amor, mas agora a minha rima é pra fala do senhor, quero uma salva de palmas para o querido pastor. Nilco agora é o senhor, minha rima me abraça, olha a cara desse mestre que tá aqui cheio de graça, com um amigo igual o Leandro, eu não quero nem de graça. Legenda Adriana Zanotto